A CIDADE NO BRASIL 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 A senhora tá correndo sucesso Eu sabia te morrar Não ia trar no ver Não ia trar no ver Eu sou a rainha Eu me espero morrer Eu me espero morrer Já me mocharia Amor de Deus Eu vou me piscar A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Mais, 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 mais. Polô. Ai, que pesadelo pra gente vir. Esperança dá-lhe a perdi. E aí, fora da noite Mais um desejo É o filme J.E.M. Só uma louça que não quer O cantinho de moda é só Acabou pra falar O coração é gostoso É o filme Porto Alegre do Bom Jesus Aquele abraço aí pra gente Vamos, Jesus É, do meio Vamos, Jesus Ah, ah, ah O nosso que não quer Ah, ah, ah O cantinho de moda é só O coração é só Aquele abraço é um vivo Aqui, raio de vermelho Aqui, pesameu Aqui, parado de moda E já que tô preso, deixa eu ser compara, vou rolar Quero ser condenado E no lugar das algemas usar Equipe JN, marcando o Brasil Quero ser condenado Sem direito, rapaz Valdávio de Pompichuna também, marcando o Brasil Olha aquele pesadelo, papai Vem, vem Eu estou, é da cidade do nossa data Viajo com o nosso cabelo No seu peito La nuna de mim, que você ganhou Vem, 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 vem Vem aqui, vim, vem, vem, vem Vem já que tão preso, deixou-se O homem do rogão Obrigado, quero ser Renato Vem já que tão preso, deixou-se O homem do rogão Vai, vai Olhada portuguesa com a gente, aquele abraço aí Cai, 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 cai Tudo, tudo vai Titi, titi Olhada Olhada, olhada, olhada Olhada, 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 olhada O que eu quero nessa vida Espera a sua primeira vez Vai ser verdade Vai ser O que eu quero nessa vida Quanto a vida Eu não adorcei O seu amor é como eu Eu não adorcei O que eu quero nessa vida Você é O que eu quero nessa vida O que eu quero nessa vida O que eu quero nessa vida Não deta-se no fai ação Por mais uma chave Sonho ou por mais uma chave E eu só pentei pra eu pegar Vamo .. e não te encherá Com o que bate É aquele palimarão Com o que bate Com o que bate Com o que bate Com o que bate Vamos se vou com aquele ator Chega pra cá Vai com o chefe Vai com o chefe Vai com o chefe Abre o chefe Quero não é a palavra Vamos tocar Vai com o chefe O que bate E a fonte de caramba, a fonte de caramba E a fonte de caramba, a fonte de caramba Vai, 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 vai Transcrição e Legendas Pedro Negri